salve salve galera seja tudo bem vindo ao canal lembrando o game farmseman 2015 é isso aí gente traz um mapa muito top pra vocês um mapa show de bola é um mapa pequeno tá galera é um mapa pc fraco então cresce desse mapa é do leonardo abril né da agri mod é o seguinte gente tô pensando em trazer uma série nesse mapa que a gente tá é que vocês acham trazer uma série zinha nesse mapa é um mapa todo a gente está tentando resgatar né a beleza do farm né gente né a magia do farm simulado né começar pelo 15 né que foi uma forma que marcou muita gente né marcou a época na gente é tipo assim a o andrade games é a link da inscrição canadelo e franco o leonardo abril bruno cheschi demais e demais né o ano do mod a gente tá tentando resgatar o farm né cara aquela magia tá igual eu falei pra vocês né gente e você está quiser né se a galera apoiar aí nos comentários né nos likes é trazer uma série nesse mapa esse mapa para começar tem atoleiro que as que alguém pergunta tem atoleiro assim esse mapa é quando baixei ele não vem com animação e abrir as porteiras junto tá tem que baixar separado esse aqui ou eu testei três tipos de animação tá e por acaso se estiver usando aquele programa aquele programa de tirar print para ficar uma print bonita que eu esqueci o nome já era e sei lá do que é acho que é bom tirar ele tá e ou se você tiver assim é desativado os fps do farm né do farm 15 anos arquivo em volta um vídeo ensinando vocês é quase é está e está de volta para ficar tudo original tá pra funcionar as porteiras as porteiras tá gente é um mapa muito bom tá eu curti pra caramba se só chegar aqui apertar ó vai abrir a porteira mas não quero abrir não e não vai sair as galinhas né dei comprando galinha umas três vaquinhas né é aqui o silo aqui dentro três silo feito no chão mesmo se poderia muito show de bola aí ó que o leonardo colocou a esse aqui eu não sei pra que é gente eu acho que era pra ser o galinheiro né não lembro acho que é mas isso aí vamos nessa vamos vou deixar aqui aberto né que é pra eu vou começar a fazer a silagem tá é o leiro é o mapa é pequeno é grande tem campo pra você está abrindo aqui ó é a terremoto abre lavoura né e que também tem mais uma eu vou tá utilizando começar na silagem né galera eu o nome da série de não sei né se eu pensei de colocar assim a agricultura na veia né que vocês acham né não sei se vai 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 esse nome vai combinar é mais agricultura na veia é legal e é o seguinte estamos usando usando aqui né o volta a 750 da agrimoz do leonardo abril né a jf1600 né também da agrimoz até ela pega duas linhas na verdade você põe a três aqui a leva tá gente ela é uma atualização da jf 120 tá muito show de bola é esse cabeçalho aqui esse suporte aqui ó elas ela ela desconecta também do da esciladeira você pode estar carregando na cidade aqui atrás junto com o cabeçalho tá fica melhor o sul de transportar e nossa carretinha também aqui disse de quatro mil tonelada né gente que é da ney com né também agrimoz da gente o mapa também da agrimoz então vamos nessa e curtir a idéia um garante de 50 likes aí nos comentários se quiser que eu trago uma série zinho aqui a agricultura na veia não está trazendo a gente ou vocês podem escolher um nome não ficou mais legal eu posso até escolher também desescutei tá como nessa tá ligado aqui a bichinha deixei no ponto já para a gente começar não vou tá utilizando é o mod monstitch tá vou usar o dinheiro que eu consegui no jogo aí gente galera que show de bola né velho farm 15 né gente tá agora se você chegar no canal aí galera se inscreve no canal compartilha tem a parte do que está gravando também tá mas como que minha esposa começar a mexer com esses tipos de implementos agora vamos fazer isso aqui ó assim é pesado fazer uma volta aqui eu tô usando trator fraco né que a gente tá e aprimorando tipo é mais dinheiro comprando mais trator mais fortes tá os trator são quase todos nesse nível aqui tá aí ó aí sim ó eu acho que tá quase cheio hein tá cheio né gente olha aí sim galera tô muito feliz com o canal a reflexão que a gente tá vendo tá com uma visualização muito boa tá os like também tem muito bem para agradecer o coração de toda a força de vocês aí dos canais parceiros parceiro aí na verdade vimos aí o leonardo abril agora que tá ajudando aí o leonardo tem coisa vai ter coisa nova aí aparecendo tá no palmo tá cheio gente vixi já encheu meu Deus o que eu vou fazer gente deixa eu pegar outro trator eu vou pegar outro trator pra tá puxando né pega outro trator pra tá puxando né galera belezinha deixa eu abrir aqui do mapa ajuda automática mapa mostrar aí que nos dê ajuda do jogo tá tá isso aqui vou ligar esse é esse ó tem ele tem tá vou ligar tudo pra ver eu quero ver o negócio aqui ó ele tem é outro trator né é que eu posso ativar o outro trator gente como é que era F5 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 mesmo ah cara fazia tempo que eu não via isso F5 trator o que aqui F6 a cerfeira FB né quero deixa eu pegar outro trator eu vou colocar aqui vou deixar ele pra ver se vai funcionar bem o mod tá tá beleza vamos pegar outro trator aqui vai ser um trator pequeno que eu quero começar com o trator ganho que eu preciso de dinheiro pra comprar outras coisas tá é esse maria fumaça tá esse aqui é qual 38 mil esse aqui tá quase 36 cavalos né vou pegar uns 75 aqui gente pra puxar a carreta o que vocês acham aqui ó esse aqui vou pegar isso aqui pra puxar a carreta né ó que barulho lindo não esse aí ó é esse assim oi que cachoeira tá louco cachoeira tá louco cachoeira tá louco tá louco tá louco tá louco tá louco descei aqui vou pegar outro e vou sair daqui né ó e e e e e e e e a e e e e e e em e Olha só, essa é a justiça de uma coca-rena aí, a gente se olha. Eu não quero colocar muita coisa na cozinha. É muito cheio de coisa, eu estou com uma coca-rena. Se você era assim, eu vou pegar. Eu vou tirar o pit, eu não quero tirar o pit. Olha como é que solta. Eu vi o bicho subindo aí, galera. Olha só a causada. Eu vou tirar, eu vou colocar nesse silo aqui do começo. Tá ligado? Aqui é só apertar o orc, ele abre tal, o botão. Aqui você tem que dar de rei, hein? O Amado a Deus deixou aqui para se ver mesmo nós, olha. Aqui tem que ser bom avante. Por isso que eu escolhi essa carreta aqui, gente. A outra carreta com o estudante, que é dois eixos, né? Ah, eu não conseguia não, velho. Esse aqui mesmo. Olha que bonito. Olha, olha. É, show de bola na hora. Eu sei que tem muita gente que curte, né. Apesar do parrroquins, né? Eu sei que tem gente que curte, né? Eu sei que tem gente que tem gente que tem que apaixonar pelo parrroquins, né? Pôr, ó. E vocês que curtem, né? A sério, gente. Eu tô bem sincero nesse mapa, porque o parrroquins não vai ser zinado. no farm 17% tem um mapa para sair do andrade games com o Wesley Frank, o Eric, sei lá, tanta gente ai sim eu vou estar trazendo uma sériezinha vamos ver se eu consigo usar agora, esse mod está outro ultrador, vamos ver quadrado, assim, vamos ver vamos ver se vai dar certo, fica só puxando o que é esse pedaço aqui, gente, não é coisa vamos ver como ele vai fazer para é, esse pedaço aqui está bugado olha, mas está dando certo mesmo, pelo jeito pega setinho aqui, vai não seja o coração duro não é, não é não é, não dá certo não é, aprende, deixa eu ver aqui agora está para cá, beleza vou configurar esse aqui depois, bem certinho deixa eu pôr um trato lá na ponta não é, não vai dar certo, né tem que ser esse aqui mesmo vamos ver aqui já não vai dar tem que ser esse aqui mesmo vamos ver assim agora vamos ver vamos ver vamos ver não não não, não é, não é não está assim, não é não é, não é E fazer manual mesmo É isso aí gente, eu vou Vou fazer manualmente mesmo, tá Porque aqui não vai mudar nesse trem Olha Aí tipo, ele chega aqui já Tá ligado Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou, depois Eu vou Ah, aprem, aprem Vou tentar, vou tentar aqui de novo Não dá certo, não dá certo, não dá certo, não é deixar quieto Esse mod aqui não dá certo É isso aí galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá Que se gostou, deixe seu like e compartilhe Se você quiser que eu traga série mesmo desse mapa, eu vou estar trazendo, tá Vou continuar aqui fazendo mais um pouco desse live, tá bom gente E deixar um videozinho quase pronto aqui pra seguir o episódio, tá Falou, obrigadão, até o próximo vídeo, tchau tchau, fui